Você que quer chorar, chore! O meu próprio anjo O mundo complementa a corremandar o céu Sem tua graça O que sereia de ninguém Posso um bem Que eu quero fazer, não faço E o mal que eu não quero resistir Acabo corretendo E em vencer Vem tocar em espírito Em uma guerra infinitada Na qual eu não aguento Oh, isso é meu corpo E a tua impede no fogo esclavo E não resiste ver dentro de mim Apenas esse bem Meu corpo Mais forte Essa noite Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Ai, tu, não resiste Ai, tu, não resiste Ai, tu, não resiste Ai, tu, não resiste Todos os anos que eu quero via Não conseguem Eu sei Eu quero que desesperar outra vez Eu quero que desespero, por favor, por favor Você está me enviando, é que eu vou Eu vou estar com o meu caro, só vou dar Eu quero que eu vá chorar Eu quero que desespero, eu quero que desespero Outra vez, eu quero ver o sol Outra vez, queima a noite de água Perdi Deus me deu um aviso aqui, tu não sabe Eu vi os céus abertos, o senhor não sei Eu vi os céus abertos, o senhor não sei Eu vi os céus abertos, o senhor não sei Eu vi os céus abertos, o senhor não sei Mas o erro que eu quero fazer não faz Vou ficar aqui, vou ficar aqui que eu não faço você 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 Só vou inventar com esse amor Eu não vou mentir o que eu não faço você Vou ficar aqui 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 que eu não faço você E a parte da Câmara, Mestre 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 da Câmara. Segunda. Presta balançando o mundo, Derno. Vai. É assim, Jorge. Vai balançando, Mestre da Câmara. Pode dar balançando o mundo. Vai balançando o mundo. Conta a linha de baixo com a oportunidade. Demons aqui Dane o Duke Dane o segredo Dane o Dane o que지를 Dane o nome doavoir Dane oRight Dane o Ving 40 dias de Deixe-o Vamos de Deus Vamos de mais ou não não? Vamos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nós estamos fazendo mal à volta Nós estamos fazendo doit-nos Nós estamos fazendo deten Haitias Lay- Lay Through Wealth Laying Minglist Leadership Leadership Eu tô só daqui! Então só pra tu que eu vou estar aqui Tem mole, vem aqui! Desce o meu bem aqui! Tem mole, vem aqui! Desce o meu bem aqui! Tem mole, vem aqui! Desce o meu bem! Eu tô com as mãos... Eu vou te parar... Eu vou te parar... Eu vou te parar... Com tanta gente vai conseguir, Isso é um esforço, um esforço, um esforço, um esforço, um esforço E eu e os barra, Vá Deus o seu ônibus, Hablá Deus o seu amor, Eu o seu amor, E as poca de mar, Não está com o seu monelhém, Não está com o meu daquilo, Neste marcando da vida, Sinal, estarei do seu amor, E os barra para se lutar, Não teremos o teu amor, E os barra, Vem lá, vem aqui, fala, tem que ligar com a nossa paz repetida e não se bagar Pra ter que conhecer, pra ter que agradecer Que só Deus me torna até a estrela e o que volta Quando eu, eu, irei o orgulho para descer comigo E se me esplazar, com as águas que envolvem Então, subirei como um amante curando Mas eu abro mão de tudo que eu sou Só pra te adorar, ó meu Senhor Pois eu abro mão de tudo que eu sou Só pra te adorar, ó meu Senhor Que é pra mim o orgulho Eu quero Me mergulhar Me mergulhar Me mergulhar Eu preciso ser alto Pra comunicar Pois eu vim para Toda arte Eu vim para apostar Eu vim para dizer Eu vim para apostar 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 A CIDADE NO BRASIL Quero nascer no Teu Espírito, não preceio o regimento de matar minhas vontades, fazer Tua vontade, passando o Espírito e a vida, ainda seja Tua, o meu Senhor, eu quero nascer no Teu Espírito, não preceio o regimento de matar minhas vontades, fazer Tua vontade, passando o Espírito, faz que a vida seja Tua, para ser Tua, o meu Senhor, eu quero nascer no Teu Espírito,